Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, as abrilhas... A Escolinha surgiu em 2008, com umas mães e uma professora, Simone, que era aqui ao lado. Se juntaram, já tinham essa filosofia, já queriam a antroposofia, se juntaram e montaram a Escolinha. Eu cheguei três meses depois, a primeira turma eram oito alunos, ficamos até 2010, eu com a professora Simone, ela teve que ir embora do Capão. Aí chegou a tia Tereza, a tia Bárbara, por último chegou a tia Vale. A antroposofia é uma ciência espiritual, que vê o ser humano trimembrado de corpo, alma e espírito. No jardim de infância, o Rudolf Stein pediu o seguinte, que fosse o máximo de segundo lar, que a criança se sentisse em casa. Como que é uma casa, bom, né, pra um ninho quente, um aconchego, muito carinho, muito cuidado, lugar limpo. E também que os adultos que estão lidando com essa criança estejam também limpos, sabe, o máximo que puder, né, até dos pensamentos. Porque a criança pequena, ela capta tudo, ela recebe tudo, todo o ambiente permeia nela. Eu me sinto abençoada, porque trabalhar com os pequenos, assim, é uma benção, assim, na nossa vida. A gente aprende muito, né, como professora e como mãe, como mulher também, né, como indivíduo. Eles nos ensinam muitas coisas. Eu participava como mãe, né, ajudava nos mutirões, ajudava também a fazer o lanche algumas vezes. E eu fui me envolvendo com a escola, fui conhecendo, fui conhecendo a pedagogia Waldorf também, né, através da escola. E um dia a professora precisou de uma ajudante. Como eu já estava, já conhecia o ritmo, né, já estava entrosada com as crianças, eu comecei a ajudar ela. E eu comecei a trabalhar na escola também. Bom, a música está sempre presente como um elemento de condução das crianças, de motivação. Então, vamos tirar o sapato, vamos cantar uma música e as crianças vão querendo fazer isso. Vai, como se fosse uma brincadeira, vai lavar as mãos cantando também. E a gente vai levando nessa vibração. Se quiser que ele estiver mais agitado, já toca a música agitada. São músicas que trazem muitas ensinanças, né, assim como as parlendas, a poesia. Esse repertório são histórias cantadas. Histórias que curem, que apoiam e que trazem alegria também. É brincadeira completa, é música, dança, teatro. A gente sempre está trazendo a cultura popular para a escola, né, juntamente com as senhoras aqui também da comunidade. Então a gente aprende e ensina. Eu sinto que esse ritmo que a escola traz com a arte, né, trazendo o ritmo diário através da música, as brincadeiras corporais, assim, eu acho que ajuda muito. Ela traz uma porção muito forte de ludicidade para a vida dela. E é um ambiente compartilhado com idades diferentes também, né. E daí eu estou me aprofundando um pouco mais na pedagogia valda, porque através da escola, como mãe, e também levando isso para a minha vida de educadora corporal, né, estou aprendendo muito. As meninas aqui desenvolvem um trabalho que particularmente, assim, me encantou, porque elas, dentro desse universo que é o campo, a vida no campo, longe dos grandes centros, longe dos centros de consumo, elas conseguiram fazer um trabalho que, além de trabalhar com a pedagogia valda, elas trouxeram uma dose de amor e de carinho, além do que eu já vi em outros lugares. E isso me chamou muita atenção, eu estou junto aqui da iniciativa para ajudá-las no que for possível, mas, na verdade, eu tenho mais aprendido do que passado algum ano, ensinamento mesmo.